PITS PEOPLE PITS PEOPLE PITS PEOPLE está de volta Depois de um bom tempo sem eu trazer aqui E caso você não conheça PITS PEOPLE é a história de pipestrela E seu pai e ursos gigantes E história louca Tá aí na descrição ou clicando aqui no izinho E você vê o resto da série E estamos no update 4 Nossa velhas memórias Você conhece aquele pequeno Cara do espaço? Ele parece exatamente Como você Ele ainda tá vivo Mas como que a gente volta lá pra cima? Cara é simples a gente só precisa do meu O outro olho Você sabe o olho mágico Seu outro olho Você tinha dois olhos? Ah mais ou menos me encontre no portão É a próxima quest Ei olha Lagoa do banho de sangue É lá que tá seu outro olho? Não mas é onde meu amigo meu vive Ele pode ajudar A achar o meu outro olho Seu amigo pode me ajudar a chegar no Hansel Eu acho que eu vou comprar uma entrada Meu Deus do céu Fica trocando as coisas vai O que que é isso? Esse era o último Esse era o último ingresso Uou eu acho que você pode dar um beijo de adeus no seu filho Ah pera você não pode porque ele tá no espaço Né? É exatamente Pera isso foi muito? Ah de qualquer forma tenta não perder nenhuma outra criança Tchau Que triste meu filho tá no espaço Tá nosso ticket Siga aquele otário mágico Ah o nosso horátil tá aqui muito lindão né? Vamos lá aqui ele Nossa meu Deus do Senhor Ele tá aqui lindão Aqui é esse aqui Pera tá em português Tem umas partes em inglês Era pra tá tudo em português né? Ir para o Jerk Medes Missão da história Os morteiros não podem tirar a curta distância Explore o ponto fraco deles Aí tem uma girafa bizarra Beleza Ah tá tá a gente tá aqui A gente tem que seguir Lutem Ophelia Sofia Josef Nossa o Pipa estrela orátil Que saudade de vocês Seus porrinha Vamos lá a gente tem que subir lá na PQP Vamos pegar meu filho de volta Eita porra não 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 Propelar Ah olha só F1 mostra certinho E tem várias missõezinhas Onde eu tô? Eu não tenho ideia Eu acho que é por aqui Tem um cabo de telefones Alô Tá sobe é um peixe espada Um peixe espada Salve o peixe espada Alguma coisa aqui que não está cheirando bem Não Não vou Vamos seguir a missão normal mesmo Só tem muito inimigo aqui Mas eu tô indo certo tá Tô no mundo dos doces aqui Eita porra Não 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 Putz gri Tá minha vez Cara aqui tudo de doce Banana Cenoura Eu até esqueci o que eles fazem Vai só vamos andar pra frente aqui Beleza eles tão andando Eu nem lembro direito como joga isso aqui Só famo Glúten né glúten Boa vai ser bom isso aqui Só vai Vai fazer um estrago aqui eu acho Isso Isso Nossa vai Isso pegou fogo Legal Legal Mas não bateu muito né Ah meu Deus não Ai Ai não para Uh Junta todo mundo aqui ó Esse cara aqui Alguém tem capacete Bate aqui embaixo E você fica aqui Beleza vai Vamos ver o que vai acontecer Vai todo mundo Isso Isso Boa Deu uns tabef ali Deu uns tabef Agora é a vez dele Nossa tudo andou Andou tudo Aaaaaaah Nossa vai ser Vai juntar todo mundo nesse aqui Nossa olha só Vai 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 Pei 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 pum Isso foi meio que bom Mas andaram Aguenta firme Junta 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 Vai Mata 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 Tem o cabeça de abóbora aqui Sei lá Falta pouco Merda Nossa o pessoal ta tomando muito dano Isso Boa Matou Matou Beleza Ta com uma vidinha ai glúten Boa Ai Ai Nossa Isso Ta temos aqui alguma coisa Vai mata Não sei Só Ta um urbano level Ta agora matou de cima Isso Matou de cima Agora só falta esses dois de baixo aqui Ai Para Ai não Não Nossa é muito A cenoura é muito afiada Mata Agora eu acho que mata os dois Agora eu acho que mata os dois Matou um dali Só falta o cara aqui Nossa Isso Fez até o Meu Deus foi Muitos dinheiro Muita fama Mulheres Eita Porra Ta morto É aqui É aqui É aqui Eu acho que é Eu acho que é aqui Bem vindo amigos Para a casa de repouso do Doce Treat Retreat Tratamento e retratamento Não sei Mas deve ser de doce Doçura Doces ou travessuras Alguma coisa assim Eu sou o Jarky Mads Você deve me lembrar das outras experiências traumáticas Tipo quando eu conduzi uma gank de comedores de criança para sua casa Uh oh A gente precisa daquele ticket que você pegou de Arquimedes Claro que você precisa Por que que você acha que eu peguei ele? Duh Cara eu vou te contar uma coisa Eu vou te dar Mas primeiro você tem que matar esses cupcakes O que? Por que? Porque senão eu vou fazer você explodir Vocês tem 10 rounds certo? Boa sorte Nossa eu tenho que matar em 10 rounds Putz grito Errou Nossa Tipo pequenas baratas deliciosas Tá eu tenho que matar eles 10 Nossa eu tenho que matar eles Em 10 rounds Meu santito Tá vamo indo Você pra cá Você pra cá Pipistrela Sofia E Gluten Vão Nossa o pior que isso aqui foi só pra se movimentar Ok Mandei eles pra frente Tenho 10 rounds Meu Deus Andaram 9 Pipistrela Dá neles aqui Junta nele Sofia aqui E Horatio só anda pra frente Vai Começa a bater neles Ai Tadinho deles Eles não atacam 8 Acho que o melhor jeito é juntar nos mesmos Anda Boa Nossa Estão matando Nossa eu paro todo mundo Por que que é isso Vem deles Ah eles tão fugindo Não 7 7 Vai eu reconduzi eles Vai Josef faz isso aqui não se mexer Isso Vai Não foi Ah fez 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 Tá tudo certo Nossa eles tão tudo saindo 4 Pera não Eu quero 16 Ah tá Ok né Junta nesse Junta nesse Beleza Eu acho que eu vou matar uns já Batei um aqui Esse aqui vai morrer Morreu Double kill Boa Faltam quantos Faltam só esses 3 5 Ah meu Deus Por que você continua mexendo com a gente Mexendo com a gente Tô mexendo com você Ok mexendo comigo então Primeiro você ataca minha casa e depois isso Ataquei a sua Ei Eu não toquei na sua casa Uma pata de urso gigante esmagou sua casa Não eu Boa coisa também Aqueles comedores de crianças estavam prestes a comer sua criança Tá isso é muito errado Agora corra você só tem 5 rounds Tá bom né Já que você fala mata aqui Mata aqui Beleza Vamos matar esse daqui de cima Vai mata Mata vai mata Isso Matou Beleza Esse aqui ta acima Só falta esses dois Só falta esses dois 4 Agora é sério pra essa vez Nossa vou ter que começar a descer agora Vai 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 Mata 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 Ah ele vai descer Saco eles tão tudo fugindo 3 Não Vai tão chegando Tão chegando Saco falta só esses dois 2 Não sério Eu posso fazer vocês todos explodirem Tá se eu não matar eles A gente vai explodir É isso Vai vai por favor Mata Eu não sei o que vai acontecer Vai mata Falta muito pouco pros dois Eu acho que agora a gente mata os dois 1 Nossa faltando 1 Eu achei que a gente mata Eu não sei se a gente vai Eu não sei Eu não sei mesmo Matei aquele lá Falta esse aqui só Não foi Não foi E agora 0 0 Tá esse aqui é o ultimo então Esse aqui é o ultimo Eu vou usar a gaiola Eu não preciso de usar a gaiola Eu não quero outro cupcake Vai todo mundo junta nele Nossa todo mundo vai juntar nele Vai esse aqui é o ultimo Esse aqui é o ultimo então Vai Nossa matou Explodiu Ok foi Espera você fez isso Eu quero dizer Uou você conseguiu Seriamente Horatio Eu conheço pessoas que falam que você é Tedioso E que você é burro E estúpido Você vai dar pra gente o ticket ou não Espera eu tô chegando nisso O que eu tava falando mesmo? Alguma coisa sobre o Horatio sendo estúpido Certo obrigado garota aleatória Tão estúpido Mas isso impediu você de limpar a casa de retiro? Não Você deve querer esse ticket tanto Ah então aqui está Ah o ticket Nossa o tamanho do ticket Ah ele foi embora Isso ele foi embora E deixou um ticket gigante com a gente Temos agora E ai completamos a quest Caraca Muita fama e dinheiro e presentes São os projetos pontudos causam dano bônus contra as vampiras Bom importante Ai a girafa falou Beleza conseguimos E agora a gente tem que voltar Da onde a gente veio Da onde eu tô Ah tá perto Ae Cabo telefone Alô Lago alagado É muito importante Ae voltemos Nossa ataca tudo Green Team M Incorrect Shark Bear Disco 411 323 Calchon Hot Ae completamos a quest Uou eu tenho que ir mais nas casas de retiro Eles são muito intensos De qualquer forma agora a gente pegou nosso ticket Nós podemos ir a qualquer hora Ok agora a próxima quest então é isso Seguir Yosef e achar seu amigo Na lagoa de banho de sangue Que é lá que a gente vai pegar o olho O segundo olho mágico do Ciclope Yosef Pra gente conseguir ir E pegar nosso filho de volta Que a gente não pegou nosso filho de volta ainda Meu santito No próximo episódio pit people Vamos lá pra lagoa de sangue né Aquele nem O que que vai acontecer Não sei Na verdade eu sei Eu já gravei então Muito bom Mas muito obrigado pela avaliação E pelo comentário Pela volta de pit people Agora que tem esses updates e tal Eu falei não vou gravar porque é muito divertido isso aqui Construímos os muffins na casa de retiro doce Não sei esse jogo é muito estranho Muito confuso Muita coisa acontece Mas comentário Gostei Pra o próximo episódio Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado a todos Aqui tem um botão de inscrição Último vídeo do canal Vejam aí Vejam o resto da série de pit people também Muito obrigado a todos Espero vocês na próxima E fui! Tchau Tchau Tchau